Olá pessoal, meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector e você deve ter ficado sabendo do Kubernetes para quem não entende nada e provavelmente você está aqui porque você quer fazer a instalação do Minikube no seu sistema então é isso mesmo, se está no vídeo correto me acompanhe nesse vídeo então para entender como instalar o Minikube no Fedora ou no Ubuntu quem utiliza outros Linux basta converter ali os pacotes que você precisa instalar para o seu próprio sistema imagino que as pessoas consigam seguir outras documentações, beleza? então vamos lá para a nossa instalação do Minikube o nosso querido Fedora, ou como eu chamava antes Fedorinha, ou também algumas vezes Ferorento vamos fazer a instalação do Minikube vou já abrir um terminal aqui terminal inventar a fonte deixa eu jogar ele aqui para o... também, beleza? e vamos abrir o Firefox e aí a gente vai procurar pelo que? por Minikube install aí no seu buscador favorito minikube install e você vai achar essa primeira página aqui, minikube start eu vou clicar aqui e ele vai dar dois comandos tem algumas formas de instalar o Minikube no caso do Linux aqui ele vai dar dois comandos para você baixar e instalar ele na hora ou você pode instalar ele através de um pacote eu vou fazer dessa forma aqui, tá? deixa eu aumentar um pouco a fonte aí, eu vou fazer dessa forma aqui só que para o Minikube funcionar ele precisa de um driver e esse driver é a forma que o Minikube utiliza para, vamos dizer assim, criar o Kubernetes aí na sua máquina então pode ser Docker, pode ser VirtualBox VMware, LibVirt LibVirt não, né? KVM, QEMU Hyper-V ou mesmo o Hyperkit lá no macOS, tá? no meu caso aqui eu vou usar o KVM espero que vocês usem o KVM no Linux também então eu vou clicar aqui em Divers Page tá vendo que no Linux ele recomenda aqui ó KVM2 ou Docker no macOS ele recomenda o Docker a gente vai tentar usar o Hyperkit e no Windows ele recomenda o Hyper-V preferido, né? como forma de VM apesar de que ele está em primeiro aqui ó então beleza, vamos clicar em KVM2 estou clicando com o botão do meio do mouse por isso que está abrindo uma aba nova, tá? vou descer aqui em Installing pré-requisites e clicar em Fedora Fedora e aí pessoal o Fedora ele vai pedir para você executar esse comando aqui ó para verificar se você tem a virtualização habilitada na sua máquina como assim Héctor? se retornar alguma coisa tem virtualização habilitada na máquina às vezes as BIOS ou os setups que tem aí no computador eles bloqueiam a virtualização por uma questão de segurança então você tem que ir lá na sua BIOS e desbloquear isso infelizmente isso é diferente para cada BIOS então eu não vou conseguir ajudar vocês mas isso fica normalmente na parte de segurança dentro da BIOS ou na parte de de CPU Feature CPU alguma coisa assim, tá? então beleza temos capacidade de virtualização perfeito, vamos lá então instalando hardware de virtualização instalando o software de virtualização no Fedora não precisa fazer de nada disso nós simplesmente vamos utilizar aqui ó sudo dnf install arroba virtualization que é toda uma um arcabouço né toda uma série de pacotes ali relacionados à virtualização dentro do Linux, tá? utilizando as ferramentas nativas do próprio Linux que é o KVM, o QEMU e o libvirt que é uma coisa que fica por cima de tudo isso facilita um pouco a nossa vida ou não né então ele vai atualizar aí enquanto isso enquanto ele atualiza eu vou abrir uma aba nova aqui e vou instalar o miniquube já pegar esses dois comandos aqui ó vou colar só isso e daí entra ele vai pedir sudo claro pra segunda parte do comando ali ó esse sudo install pessoal nada mais é do que ele pegar o seu binário dar permissão de execução pra ele e mover pra dentro do diretório que você especificou com o nome que você especificou, tá? se você não especificar nenhum nome ele vai com o nome original dele no caso a gente pegou esse binário aqui copiamos ele pra dentro de usr local bin e chamamos de miniquube e demos permissão de execução significa que agora eu tenho aqui ó miniquube pra eu poder executar showzinho fecha esse terminal já que eu não vou usar mais ele aceita os pacotes do kvm tá bom? ou de virtualização quero instalar assim não errei o comando aceita é a primeira vez que eu tô usando essa máquina então eu tenho que aceitar a chave desse repositório aqui tá? beleza beleza aqui ele instalou o virtual viewer no ubuntu ele não instala o virtual viewer né tive que mostrar pelo próprio console ali legal feito isso pessoal acabou instalamos o miniquube foi bem rapidinho né instalamos o pacote de virtualização ainda não a gente vai precisar fazer uma coisa a mais ó a gente vai precisar executar o gpasswd aqui ó tem várias formas mas o que que eu vou fazer? sudo gpasswd menos a pra adicionar um usuário aqui o nome do usuário é hector mesmo so where libvirt é o grupo que eu quero adicionar ao hector e também vou fazer isso num grupo chamado kvm porque sem isso vai dar problema lá no nosso miniquube tá? só vai funcionar como root no ubuntu a gente fez a mesma coisa um pouquinho diferente mas fez a mesma coisa beleza agora eu preciso encerrar minha sessão e voltar mas como eu tô numa máquina virtual que eu acabei de instalar eu não sei porque a primeira sessão que eu tento encerrar ele dá pau então eu vou dar um force reset mas no caso de vocês aí vocês vão vir aqui ó botão desligar encerrar a sessão e voltar a fazer o login tá bom? eu vou sair aqui pra guardar o histórico e vou dar um force off nessa máquina aqui um force reset vou voltar ela aqui pra full screen já tela cheia Hector Vido tem gente que fala que meu nome parece nome de artista né eu nunca enxerguei dessa forma não mas pode ser síndrome do vira lata né olha gente sendo mais sincero do que ele vinha numa gravação então vamos lá miniquube agora sim miniquube start deixa eu voltar lá no Firefox pra mostrar um negócio pra vocês humm ele não salvou as abas né tudo bem miniquube opa eu vou entrar na página de drivers aqui do miniquube kvm2 do miniquube só pra mostrar um negócio pra vocês o que que acontece quando a gente instala um drive a gente pode a gente pode ter mais de um drive da nossa máquina virtualbox, docker etc e aí o miniquube vai tentar achar um por padrão caso você queira especificar um drive você pode fazer isso aqui ó troço troço driver kvm2 no nosso caso no meu caso aqui só tem o kvm2 então ele vai só tem o libvirt né então ele vai identificar que dá pra usar o kvm2 e vai fazendo o kvm2 por padrão mas eu vou copiar esse aqui só pra ficar claro aí pra vocês tá bom se você quiser setar aí configurar ele como padrão você pode fazer isso aqui ó tranquilo vamos executar então esse comando aqui ó e aí pessoal o miniquube ele também suporta algumas coisas por exemplo deixa eu tirar o drive aqui pra ficar mais fácil de ler por exemplo cpu e memória você pode criar uma máquina pra você mais forte ah Hector eu quero fazer mais coisas depois que acabar o kubernetes para quem não entende nada e eu vou usar uma máquina de 8GB uma VM de 12, de 16, de 24 já aconteceu dependendo do que você vai rodar se quiser rodar alguma coisa de IA alguma coisa de big data você vai precisar dessa qualidade de memória tá e cpu também tá no meu caso aqui eu vou executar da forma padrão mesmo então vou deixar só assim ó se você quisesse claro traço traço memory e assim vai você pode até criar outros nós do miniquube né conforme eu mostrei no meu vídeo já onde eu explico melhor como funciona o miniquube então se você tem dúvidas aí sobre como funciona o miniquube tem um vídeo meu que eu explico um pouco mais a respeito disso olha lá ele vai baixar o driver o kvm2 né que é um binário depois disso ele vai baixar a ISO do próprio miniquube essa ISO é a imagem da máquina do miniquube tá e ao final de ele baixar essa ISO ele vai baixar as imagens de containers olha lá ó agora ele tá baixando as imagens de containers que o kubernetes vai utilizar né as imagens por exemplo do control plane ou de outras coisas que a gente precisa o control plane no caso do kubernetes são os containers que cuidam da infraestrutura né eles são o núcleo do kubernetes o scheduler, o controller, o etcd esse tipo de coisa tá a própria API né que a gente conversa com o kubernetes e agora ele tá criando o kvm por curiosidade pessoal se você tiver aí o virtual viewer você pode abrir o virtual viewer e vai aparecer aqui eventualmente o miniquube lá ou seja, ele criou uma máquina virtual pra você se você não tem o virtual viewer igual aconteceu lá no ubuntu você pode executar por exemplo sudo virsh virsh list e aí vai aparecer o miniquube aqui o estado dele tá running ou em português executando virsh tudo bem eu uso bastante esse cara aqui tá uso bastante mesmo o virtual viewer virtual viewer não desculpa virtual manager virtual manager né virtual é virtual manager é que ele chama de gerenciador de máquinas virtuais mas o binário só confirmar aqui é virtual manager isso mesmo não estou louco aí ó tá criando a máquina terminou de criar a máquina gerou o certificado etc etc pum o Kubernetes tá rodando o que a gente vai fazer pra testar miniquube kubectl get nodes o kubectl é o comando que a gente utiliza pra se comunicar com o Kubernetes e o miniquube ele tem uma facilidade que ele baixa o binário internamente nele aí e você consegue utilizar tá bom pra ver se tá funcionando eu vou executar o comando de novo só que a tela vai ficar mais limpa agora porque ele já baixou o kubectl internamente aí só que nós não vamos executar dessa forma nós vamos lembra eu quero fazer com que seja o mais próximo possível de uma experiência de cloud por exemplo então nós vamos baixar o kubectl da internet então vamos procurar aqui ó kubectl install ele vai instalar da mesma maneira que instalamos o o miniquube praticamente então tem algumas formas aqui ó kubectl install um linux olha o kind e o miniquube aqui ó kubectl um linux e aí nós vamos baixar com o kerr mesmo então eu vou copiar esse comando aqui pra pegar a última versão disponível deixa eu aumentar um pouco a tela aí ó pegar esse comando aqui do kerr então só voltando aqui pra caso alguém não tenha visto certo instalar um tool kubectl cai aqui opa kubectl instalar um kubectl é um linux e aí instalar um binário com o kerr né que é a primeira opção aqui copia tudo cola no terminal ele vai baixar no nosso diretório ó vai ter dois binários aí o kubectl e o miniquube só que o miniquube já foi movido pra lá o que eu vou fazer então sudo install kubectl pra onde? usr local bin que é onde está o miniquube ó só que eu não vou passar miniquube aqui pelo amor de deus eu vou deixar só assim aí ele vai copiar com o mesmo nome eu quero ficar com o mesmo nome nesse caso miniquube não né queria trocar só que o miniquube a gente copiou o comando do da página web pronto instalou o kubectl kubectl get nodes e vai funcionar tá bom pessoal ah Hector por que isso está funcionando como assim já conectou no miniquube isso são coisas que nós vamos ver mais pra frente nas nossas semanas nas nossas semanas nas nossas aulas do kubectl pra quem não entende nada beleza pessoal vejo vocês então na aula zero onde nós vamos ver se todo mundo conseguiu instalar e coisa do tipo tá bom? então é isso tá bom?